E aí galera do canal Tom Games Brasil, chegamos pessoal com mais uma review pra vocês e dessa vez o jogo que eu estou viciado nas últimas duas semanas, tá? Que é o Assassin's Creed Black Flag, tá? Lembrando pessoal, já deixa o like e se inscreva se não for inscrito e vamos passar um pouquinho pra vocês a minha experiência do jogo, tá? Mais uma vez, as minhas reviews que estão acontecendo são reviews que eu falo um pouco do jogo, tá? E vamos aqui. Bom, inicialmente galera, ele é bom demais, só que pra mim ele é o perfeito exemplo de como algo muito, 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 muito bom pode ser o começo da queda desse produto. Quando todo mundo fala de Assassin's Creed e todo mundo lembra dos bugs e tal, e cara, eu tenho que falar que esse jogo aqui ele é muito bom, porém, ele que começou muita coisa que veio dar errado depois na franquia, sabe? Por exemplo, um, eu estou pra jogar ainda, tá? Vou fazer uma review pra vocês bonitinha do um, porém, todos os outros eu joguei, né? Jogando dois, você vê que o dois é um jogo muito fechado, não tem o mundo aberto e tal, mas ele é um jogo simplesmente fechadinho, ele tem tudo perfeitinho lá, a duração dele, coisas pra fazer no mapa, Com exceção daquelas penas que já são demais, mas não tem tanto disso. Aí o jogo foi evoluindo e parece que a Ubisoft, eles começaram a ter aquela coisa, nós precisamos fazer um mapa muito, muito grande e ter muita coisa pra fazer nesse mapa. E o que acontece? Tudo isso começa a ficar muito ruim pra se jogar, principalmente aqui no Assassin's Creed Black Flag. Por quê? Vamos começar, vou dar uma explicada pra vocês. Esse aqui, basicamente, é o mapa do Black Flag, certo? Ele é o composto do mar e tem muitas coisas pra fazer. Se a gente pegar aqui, tem muitos pontos de interesse, tá vendo? Porém, além de ser tão grande assim, né? Que a maior parte de tudo que a gente vê aqui é mar, A parte onde tem terra, geralmente, com exceção de alguns lugares, ó, que esse aqui a gente explorar quase todo, ó, a ilha, Mas a maioria deles, a gente vai explorar pequenas partes, ó, por exemplo, só tem essa parte aqui disponível E essa parte aqui, ó, só essas duas extremidades que são disponíveis, esse meio tudo aqui a gente não consegue andar. Aí você chega aqui, mesma coisa, ó, aqui só tem essa parte aqui pra você encontrar e mais nada. Então, tipo, o mapa é grande, chato de ficar navegando da hora e, de verdade, não tem tanta coisa pra fazer assim. O que que nós vamos ter aqui, básico? Pegar os baús, né? Então, tipo, em vários lugares vão ter baús aqui pra gente pegar. Uma das atividades. Outra atividade que a gente tem. Aqui a gente achar os destroços, né? Todo lugar que tem essa informação aqui é um lugar pra navegação que a gente vai. Navegação não, pra mergulho, pra pegar mais tesouro. Temos os fortes. Os fortes são territórios dominados pelo inimigo, que a gente tem que batalhar aqui, quebrar o forte pelo nosso navio e invadir. História principal. E é basicamente isso, tá? Então, nós temos um mapa muito, 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 muito grande. Com as mesmas coisas pra fazer o tempo inteiro. Então, é uma pena que esse jogo, que é muito bom, foi simplesmente o jogo que começou a trazer essas coisas que depois as pessoas associam com uma coisa ruim. Só que o pessoal esquece que começou nesse jogo aqui. Qual que é a melhor coisa desse jogo aqui? Sem dúvida, galera, é a história, tá? A gameplay é basicamente a mesma do 3. Que é basicamente a mesma do 2, do 1. Só que melhorada, né? Um pouco mais fluida. Uma diferença que a gente tem. Obviamente, a gente vai usar as lâminas, mas é mais divertido a gente usar as espadas, tá? Eu gosto pelo menos mais. Então, aqui nós temos a lâmina, por enquanto. As espadas, podemos bater nos caras. Temos a opção da pistola. A clássica bomba de fumaça. Aqui a gente tem as arabatadas de sono. Essa daqui que deixa o pessoal ensandecido, né? Deixa o pessoal loucão e começa a se bater. Vamos ter algumas... Desculpa. Em algumas ilhas, nós vamos encontrar um mapa. E a gente tem que achar, conforme as condenadas lá, a gente vai achar um tesouro que vai dar dinheiro e tal. Então, basicamente, galera, o jogo mundo aberto é esse looping. Não tem muito o que fazer além dessas coisas que eu citei, tá? Isso é ruim? Eu não diria que isso é ruim, tá? Obviamente, quando a gente começa o jogo, a gente vai ficar com aquele vício danado. Vai ser legal. A gente vai querer fazer. E eu quis fazer bastante coisa. Só que, tipo, pra mim, eu não seria o jogo ainda, tá? Eu não vou avançar muito aqui, porque eu já tenho uma faixa um pouco avançada. Mas... Eu explorei bastante até eu encher o saco. E eu acho que é assim que a gente tem que jogar os jogos ao Ubisoft, tá? Como tem muita coisa pra fazer, muita coisa que depois fica muito repetitivo, qual que é o ideal? Avança um pouco na história. E, cara, se manda no mundo, vai fazer as coisas aí, vai tentar fazer tudo que você consegue fazer, até ficar chato. Fica chato, foca na história principal, que aí vai dar bom. Porque aí você aproveitou o mundo aberto e vai avançar no jogo. Então, você vai jogar enquanto estiver realmente divertido. É o que eu aconselho, tá? Então, deixando isso bem claro, mostrando essas partes que são problemáticas. Agora é hora da parte da gente só falar bem do jogo. O gráfico, pra época, era muito, muito bom, tá? Não era a... Esse jogo, ele foi lançado entre o PS3 e o PS4. Eu tô, talvez, jogando a versão de PS4. Mas não tem tanta diferença, assim, do PS3, não, tá? Pra quem jogou no PS3, não vai tá... Pra quem tem no PS3, vai jogar ele. Não vai tá perdendo nada, não. Não tem tanta coisa diferente, assim, não. Obviamente, o jogo é um pouquinho mais polido, mas... Nada tão... Tão difícil, tão diferente, assim, tá? Então, graficamente, o jogo é muito, muito bom. As batalhas... É um ponto que eu não gostei muito. No 3, era comum a gente enfrentar os carinhos e você conseguir fazer uns ataques, uma finalização dupla. Nesse jogo aqui, falaram que tem. E eu não consegui presenciar ainda, porque parece que eles atacam um por vez, o tempo todo. Em nenhum momento, começaram a me atacar ao mesmo tempo pra eu conseguir tentar fazer isso. Então, eu sei que nos outros tinha essa animação de você matar ao mesmo tempo e tal. Nesse aqui, eu não piquei tanto, tá? Mas a batalha é aquela batalha básica dos Assassin's Creed antigos. Não é um jogo difícil, tá? Então, se você tá explorando pra o seu personagem e tal, dificilmente você vai morrer, tá? Eu não morri, eu só tive desincronização em algumas missões chatinhas. Aquelas missões que a gente tem que ficar acompanhando alguém falando e tal. Aí, nessas eu tive a condição de desincronização, porque isso aqui tem um problema que ele desincroniza muito rápido. Então, tipo, questão de segundos, você falha na missão. Isso é meio chato, tá? Mas, em geral, o jogo, ele roda como todos os outros Assassin's Creed dessa época. E qual é o ponto mais forte desse jogo? É a história, galera. Nós estamos com o Edward, que é um pirata. Ele não é um assassino, ele não é um templário. Apesar de ter um meio do jogo, né, assim, ele dá muito spoiler. Ele vai acabar encontrando os templários e os assassinos e vai acabar se tornando um assassino, né? A motivação dele, quase toda, é eu preciso de dinheiro e eu quero ser rico. O que eu acho muito bom, porque em nenhum momento ele perdeu pra mim essa coisa de ser um pirata, tá? Eu já tô em 30% do jogo. Obviamente que eu já devo estar, na história principal, eu tô um pouco mais avançado, porque ele conta tudo que eu tô fazendo, né, de mapa aberto e tal. Mas, nesses 30% de jogo, os ideais do Edward, mesmo ele querendo ajudar os assassinos há algum tempo, a ajuda dele é porque ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer, ele não quer ficar preso no credo, sabe? Então, isso eu achei muito legal, que a história realmente é de um pirata. Isso eu gosto, sabe? Uma coisa que eu achei esquisito é que o Edward, ele, mesmo ele não tendo o treinamento de assassino, ele é um dos melhores assassinos da série, simplesmente. Porque sem treinamento nenhum, ele consegue fazer tudo, tá? E faz tudo melhor do que os assassinos, tanto é que a gente vai até ajudar os assassinos. Aqui, eu fiz uma caçada. Pra que serve essa caçada, galera? Com uma caçada, com as caças, né, a gente vai liberar aqui o ofício e a gente precisa caçar pra fazer melhorias, ó. Aqui pra pistola, pra vida. Então, é importante a gente sempre tá caçando pra poder tá aumentando os nossos status e até coisa pra gente carregar, tá? Então, tudo isso é pela caça e eu gosto muito. Uma coisa que eu não gostei muito da caça aqui, é pelo fato que... Esse porco que eu matei, esse porco sempre vai aparecer ali. Sempre. Se eu sair um pouco daqui e voltar, aquele porco vai spawnar no mesmo lugar. Então, se você tiver precisando de... De farmar algum item pra fazer uma coisa nova, O cara fica saindo e voltando num lugar que você vai dar bom, tá? E não vai ter problema nenhum. Isso pra qualquer animal. Com exceção, os que você caça no barco, tá? O que é que acontece? Aqui no mar, Uma das atividades... Deixa eu ver se eu encontro algum aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu já fiz alguns... Não sei se vai aparecer aqui, hein. Não vai aparecer. Eu teria que estar no mar pra ele spawnar pra mim. Mas, ele vai aparecer um formato de uma baleia ou um tubarão no mar, né? Você vai até esse lugar e vai iniciar uma... Meio que uma caçadinha a um animal. Como funciona? Ela é exatamente a batalha do Del Lago do Resident Evil 2. Você vai estar no barquinho... Vai ter que começar a jogar os arpões até matar o bicho, né? Mas, eu achei que ia ser diferente as batalhas, mas as batalhas são todas dessa maneira, tá? O que a gente tem também pra fazer? Que é importante. Além da gente caçar... Para... Para melhorar a vida do Edward, Nós temos outra coisa. Que é principal nesse jogo. Que é a gente upar o nosso navio. Então, tipo... O nosso navio, ele é super, hiper, mega, power, importante. No comecão do jogo mesmo, a gente vai liberar o nosso navio. E a gente tem que coletar alguns itens. Pra melhorar o navio. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ó. Ali em cima, na telinha. Tem 20, um pozinho que é açúcar. 30, esse barril que é o rum. 258, é... Tecido. 186, madeira. E 256, metais. Isso é o que eu tenho até agora. E é com eles que a gente vai usar. Açúcar e rum. Servem simplesmente pra gente vender. Olha o que tá renderizando, você viu? Servem simplesmente pra gente vender. E ganhar mais dinheiro, né? Então, a gente precisa desse dinheiro pra gente fazer o upar o nosso navio. E a gente precisa dos materiais também. Como que a gente ganha esses materiais? A gente tem três formas de ganhar esses materiais. Primeira forma. Comprando, né? Comprando ou achando... Eu vou deixar junto esse comprando ou achando. Na verdade são quatro, vai. Comprando esses materiais. Achando esses barris aqui, ó. Olha, ele me deu três açúcares só. Achando esses barris. Ou, quando a gente tá navegando, vai ter uns barris também na água. Se você aperta o quadrado no Playstation, ele vai colher bem pouquinho, tá? E a outra forma que a gente tem que é mais eficaz. É ir destruir o navio. Então, quanto mais navios você destruir, maiores eles forem, mais chances você tem de pegar esses itens. Eu vou até voltar aqui no navio pra mostrar pra vocês. Como funciona. E essa é uma das atividades mais legais que tem. Tá, eu não posso... Ah, eu ia mostrar pra vocês, mas eu não posso sair por causa de uma parte da missão. Porque eu vou ter que fazer um negócio aqui. Então, eu vou voltar. Mais exemplificando, basicamente. A gente vai achar um navio inimigo. A gente consegue analisar o navio pra ver o que ele vai dar de itens. E a gente ataca. Começou a atacar, a gente tem que tirar a vida do navio. Até ele ficar parado e aparecer a opção pra gente abortar. Se a gente destruir esse navio por completo, a gente só vai ganhar 50% do que ele poderia te dar. Então, o que vale a pena mesmo é você causar dano suficiente. Pro navio. E depois disso, você ir lá e invadir o navio. Isso vai fazer com que você pegue todos os itens que ele tinha lá. E dessa maneira, fica mais fácil da gente upar o nosso navio. Conforme a gente vai causando problema na água, vai aparecer esse sinalzinho aqui com esse cara. Tá vendo que tem duas espadinhas aqui no mapinha? Esse sinalzinho vai aparecer e é o nosso nível de procurado. Aqui, você pode pagar esse cara, subornar ele e esse nível de procurado desce. Porém, eu aconselho que você não tire esse nível de procurado. Por quê? A todo momento, quando você tiver esse nível de procurado alto, vão vir de um até três navios atrás de você. E esses navios, eles estão vindo exatamente atrás de você para pegar a recompensa, mas eu achei eles muito fracos. Então, o que dá para você farmar? Fica arrumando confusão com o navio pequeno, deixa esses caras vir, que você vai derrubar eles e pegar bastante itens. Então, foi assim que eu consegui dar uma upada muito grande no meu navio. Meu navio está bem upado já por causa disso. Em geral, a gente pode contratar esses caras aqui para eles matarem alguns inimigos para a gente. Pode contratar as mulheres para fazer os guardas ficarem distraídos com elas. Então, o jogo, ele é basicamente um Assassin's Creed que a gente costumava ter. Ele não tem nada que os Assassin's Creed não tinham antigamente. O que faz ele ser tão bom? É simplesmente a história dele. A história dele é realmente incrível. A gameplay tem os problemas de todos os Assassin's Creed. De que às vezes te trava do nada e você não consegue mais sair de um lugarzinho. Tem alguns bugs que acontecem. Mas, em geral, é um jogo incrível. Mas, como eu falei, tem os seus defeitos. É, para mim, a maior definição de que algo perfeito pode sim ter defeitos. E esse jogo, ele sofre principalmente de ter muita coisa repetitiva para fazer no mapa extremamente grande, entre aspas. Porque ele tem muita água e pouca coisa para fazer nas terras. Vale a pena jogar? Vale super a pena jogar. E, se você for jogar esse jogo, segue uma dica, né? Que vai fazer a sua jogatina ficar perfeita. Comece o jogo. Assim que liberar o navio, tente fazer todas as coisas secundárias que você tiver com o saco para fazer. Porque aí você vai aproveitar de tudo um pouquinho. E, depois, você pode só focar na história principal. E você já vai estar forte o suficiente. Já vai ter uma grana boa. E você não vai precisar ficar parando para fazer essas coisas chatas depois. Tem muita coisa legal. Muitas histórias. A história principal é muito boa. Eu senti falta, na verdade, de sidequests interessantes. Não tem sidequests interessantes, tá? Não tem sidequests interessantes. É... De verdade, com poucos Assassin's Creed antigamente tinha, né? Mas no 3, que veio antes desse, eu lembro de ter muitos sidequests legais que esse aqui já não tinha. Por isso que eu acho que, por mais que esse seja um dos melhores, um dos mais aflamados da época. E, se você jogar hoje, você vai ver que ele tem as coisas que começaram a encher o saco nos Assassin's Creed. Mas, fora isso, nós temos muitas roupas para desbloquear, muitas armas e muita coisa para fazer. É um jogo que eu super recomendo. Naquela nossa média, né? De jogo ruim, regular e bom. Ele está na fase do bom, tá? É um jogaço. Jogaço, 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 jogaço. E, se você puder, jogue Assassin's Creed 4 Black Flag. É um dos melhores que você vai poder encontrar. Não só como Assassin's Creed, mas como jogo de pirata. Ele tem tudo do Assassin's Creed que a gente tem de stealth. E tem o Wup, que é a vida pirata, que é muito boa nesse jogo. Muito obrigado por todo mundo que apoiou. Falou e até a próxima. Tchau, gente. Fuuu.